Aqui no município de Rolimora segue-se a vacinação contra a Covid-19. Vários grupos prioritários já foram vacinados, porém, uma pergunta e um questionamento sempre é quanto as grávidas. Quando que realmente elas vão receber a primeira dose de vacina contra a Covid-19? A gente vai conversar com a Secretária Municipal de Saúde, Simone Paes, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto para você que está em casa acompanhando aqui a nossa programação. Simone, é um questionamento, porém, elas já eram para ter se recebido a primeira dose de vacina, mas teve imprevisto, enfim, não foi vacinado. E agora, como é que vai proceder? Bom dia a todos. Como você mencionou, esse grupo já era para ter sido vacinado. A vacina que chegou para esse grupo, que estava prevista a chegar, era da AstraZeneca. Por uma situação, o Ministério da Saúde, ele suspendeu a vacina da AstraZeneca. Semana passada, o município estava em reunião, a gente chama a CIB, estava eu e o FUJI, que é o nosso adjunto, nós estávamos em Porto Velho, e lá foi nos colocado um desafio que era para receber a vacina da Pfizer. Por que, Simone? Porque a vacina da Pfizer, ela tem toda uma situação do manuseio, ela é uma vacina mais sensível à relação à temperatura. Naquele momento, eu liguei para o prefeito, o prefeito Aldo falou assim, Simone, aceite o desafio, tá? Porque essa vacina chegar no domingo, eu tenho que fazer na segunda. Então, assim, todas as gestantes, fiquem atentas a esta convocação. A partir do momento que o município convocá-las, se for na segunda, nós teremos só um único dia para vacinar. Então, fique atenta, é uma vacina, assim, a eficácia dela bem maior, mas é uma vacina de excelência, e o município aceitou esse desafio. Eu quero aqui agradecer a todas as UBS, a todos os seus diretores, aos ACS que fazem essa busca ativa dessas gestantes, que ao momento que eles convocarem vocês, nós teremos um único dia. Ah, Simone, eu não consegui fazer na segunda, posso fazer na terça? Aí eu não tenho mais a vacina, porque eu tenho que utilizá-la na segunda-feira. Ah, Simone, mas um dia é só muito pouco. Depende da Secretaria de Saúde? Não, não depende. É a situação da vacina, é como ela funciona. Ah, mas então você tem que me falar o dia correto. Infelizmente, nós estamos esperando uma confirmação do Ministério da Saúde da chegada dessa vacina. Tudo indica que essa vacina vai chegar no município no domingo. Se ela chegar no domingo, nós teremos que fazer na segunda-feira. Então, gestantes, fiquem atentas a essa convocação. Você vai receber uma chamada do seu ACS, da sua enfermeira, da sua diretora, da sua unidade básica. Então, vai ser assim uma mega operação no nosso município. Mas por que, Simone? Porque eu sempre falo, e o prefeito diz, temos que cuidar de gente. Quanto mais pessoas vacinadas, maior o número de contaminação desse vírus que, infelizmente, assola tantas pessoas, assola tantas famílias com dor, com perca. Então, fiquem atentas e vamos vacinar. Aproximadamente quantas doses dessa vacina o município deve receber? 600 doses. Nós temos em torno de 542 gestantes cadastradas. Mas por que você está recebendo 600, Simone? Porque tem aquela grávida que não faz o pré-natal na UBS, que faz, de repente, numa rede particular, em outro município. Então, nós pedimos 600 doses. Então, nós pretendemos vacinar 600 gestantes. Agora, Simone, outra pergunta é quanto aos detentos. Eles também vão receber a dose de vacina? Vocês vão seguir o cronograma? Sim. Inclusive, o Tribunal de Contas esteve aqui no nosso município na última semana, na sexta-feira, e um dos questionamentos maiores. Vocês estão seguindo o Plano Nacional de Imunização? Sim. O município está seguindo a risca. Então, eles estão no plano, eles terão direito, sim, à vacina.